Bem-vindo de volta ao Visual na TV e eu quero saber de você, Ana, como é que tá por aí circulando entre todo mundo? Conta as novidades da terceira edição da Feijoada do Ivan. Eu gostaria de saber de vocês quais são os ingredientes da Feijoada do Ivan. Quem vai falar, quem vai falar? Gente bonita, alegria, sofisticação e muita amizade. E pelo que eu entendi, tem gente que veio de Curitiba só prestigiar a Feijoada. Vocês, meninos? Sim, sim, viemos de Curitiba pra prestigiar a festa do Ivan e do Beto. Dizem que é muito famosa, a gente tá constatando o que realmente é e vamos nos divertir muito aqui hoje. E o astral, o que que tá achando? 100%, muito bom, acho que é bom celebrar a amizade, né? Acho que é isso que importa, celebrar os bons momentos. Isso vale a pena vir de lá até aqui. Tá certo, então mais um brinde, mais um brinde! Samba e que eu vou me apaixonar Hoje eu só quero é beijar, beijar, beijar A deprê então eu vou jogar pra lá Hoje eu só quero é beijar, beijar, beijar Agora eu vou conversar com o Tinga do Que Resenha. Tinga, como é que começou essa história desse grupo que tem um repertório muito legal e que combina com feijoada? Sim, olá, boa tarde, tudo bom? Obrigado pelo elogio então, né? O grupo começou em 2008, né? Uma rapaziada que jogava futebol, a gente se reunia sempre, fazia uma batucada, né? E fomos levando isso a sério, fomos ensaiando, fomos conhecendo outros integrantes, né? Que tocavam música e aí o nome do Que Resenha surgiu de conversa afiada, né? Que a gente não sabia o nome que ia dar pro grupo, né? Aí conversa afiada quer dizer que falam bastante, falam demais, né? Papo furado, isso mesmo. E aí nasceu o Que Resenha, então de um grupo de futebol nasceu o Que Resenha. Isso mesmo, um grupo de futebol e de amigos. E você jogava em que posição? Eu atacante. Atacante, e aí parou e resolveu investir só no pagode, só no samba? Isso mesmo, parei e vou ficar só na música. E como é que surgiu a ideia de vir aqui também pra Feijoada do Ivan? Então, o Ivan fez o convite, né? Pela segunda vez a gente vai tocar aqui na festa dele, né? Na verdade a gente vai animar a festa, que o pessoal gosta bastante. Vocês só tocam ou também tem um sambinha no pé? Tem um gingado também no pé. Então mostra pra gente. Não, é isso aí? Só isso? Ah, bom! Tá certo. Então tá aí, gente. Feijoada do Ivan tem? Grupo que resenha. Isso aí. Bom, meu lado, o Léo, da Premierec, participou como patrocinadora aí do evento, né, Léo? E além de tudo, as mulheres foram todas atrás de vocês pra customizar as camisetas e ainda virem mais bonitas pro evento, né? Tudo bem, Léo? Tudo bem. É um prazer estar falando contigo. É um prazer estar participando do evento com o patrocinador. E realmente, foi uma corrida, assim. A tua, nós customizamos também. Teve cliente que nós customizamos até duas e meia da manhã, mas ficaram lindas, estão muito bonitas. Então, e a gente faz isso pra agradar as clientes, porque as clientes são especiais. E vocês ficaram até duas e meia da manhã, você e a dona Miriam, fazendo essas customizações pra as mulheres virem diferentes, não ser apenas uma camiseta. Exatamente. A ideia da camiseta, ela é muito legal, mas ela corre o risco de todo mundo ficar igual e ninguém quer ficar igual. E isso é legal porque dá espaço pra criatividade. E criatividade foi o que a gente viu muito. Cada cliente trouxe uma ideia, a gente foi aperfeiçoando, foi discutindo. E como são amigas, são clientes amigas da loja, então a gente já conhece um pouquinho o estilo, sabe, do estilo de cada uma. E a gente procurou traduzir, na customização, o estilo de cada pessoa. E isso ficou legal, com bordados, com aplicações, com correntes, né. Então, isso foi bem interessante e deu um resultado super bacana que vocês estão vendo aí. Léo, eu sei que você fez muitas camisetas, você é dona Miriam, aí. Claro que tem muitas clientes, mas elege aí as suas preferidas. Ah, é muito difícil dizer isso, porque cada uma é um estilo. A gente fez t-shirts que eram românticas, porque a cliente é romântica com aplicação de uma renda. Ou outra que a cliente é básica, a gente fez com navalha, mas sem expor. Mas assim, vocês viram peças, por exemplo, com franjas longas, cropped, colan. Então, assim, eu acho que cada cliente vestiu aquilo que gostava. E eu acho que isso faz todas ficarem lindas e todas tirarem a nota máxima no quesito tô bem vestida, tô original e tô bonita. Gente, é quase 4 horas da tarde, o Léo tá chegando, tava trabalhando e ainda não almoçou. Então, eu vou deixar você provar, né, as iguarias aí do Ivan. A gente vai dar uma fugidinha da dieta, mas bem de Léo. Então, vai lá. Boa festa. Pessoal animado realmente aqui fazendo a festa e vai longe, hein? Bom, agora tem Maria Cristina Jeremias falando aí de um casamento sensacional que aconteceu aqui na nossa cidade, da Bruna e do Juninho. E você acompanha em detalhes agora. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria Cristina. Vou falar pra vocês sobre como foi o casamento da Bruna e do Juninho. A recepção aconteceu no Vitre, logo após a cerimônia, que foi na Paróquia Bom Jesus. A decoração foi feita pela Cris, da Casa Flor. A parte da iluminação, som e luz foi feita pelo DJ André Velasquez. Acessoria e cerimonial do Eventos Personalizados. Fotografia Sandra Ixi. Filmagem RS Produções. Doces Maria Alice, da Alice Chocolates. Foi uma festa muito animada. Embora tenha sido a noite mais velada do ano, os convidados se empolgaram e dançaram até o amanhecer. Confira algumas das imagens. Boa noite, diga ao menos boa noite. Boa noite, abra ao menos a janela. Hoje cantamos pra você, é pra você, é pra você, é pra você, é pra você. Está chegando o dia tão esperado. O dia que deixaremos essa casa pra construirmos a nossa família. Mas calma, esta não é uma carta de despedida, mas sim uma carta de agradecimento. Agradecimento por serem nosso maior exemplo. Exemplo de mãe, uma mulher carinhosa, cuidadosa, trabalhadora, paciente. Exemplo de pai, um homem bondoso, amoroso, trabalhador. E mais uma vez, obrigado. Fiquem com Deus, amamos vocês. Grande beijo e abraço de seus filhos que tenham muito bruno e genuíme. Fiquem com Deus, amamos vocês. Fiquem com Deus, amamos vocês. Fiquem com Deus, amamos vocês. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Ah, ah, quase ninguém vê Quanto mais aumenta a graça, mais o tempo passa por você Está frio, mas eu tenho certeza que o sentimento, o amor de vocês vão aquecer vocês para o resto da vida E eu quero desejar que com a graça de Deus e com a compreensão de vocês dois Vocês construam um lar com bastante saúde, cheia de felicidades e bastante filhos Para que nós tenhamos bastantes netos Felicidades a vocês dois Que o pai da nuvem pode falar um dia desse Só que está muito satisfeito Eu posso sentir assim no coração que Deus ouviu minhas preces Eu acho que todo pai sonha com esse dia Sonha com o casamento da filha E espera que realmente ela encontre a pessoa que ela vai partilhar o resto da vida Que ela encontre uma pessoa de Deus Esse é o maior desejo que eu tinha Agradeço a oportunidade que Deus me deu De poder dizer para eles assim que eu os amo Juninho e Bruna A mãe está aqui só para desejar para você tudo de bom na vida de vocês Fique tranquilo, que vocês são um canalzinho abençoado Sejam felizes para sempre E a mãe ama muito vocês dois E saiba Juninho e Juarez Que eu não estou perdendo uma filha Mas eu estou ganhando um filho Um filho escolhido Que eu tenho a certeza Por Deus Para continuar essa missão De cuidar Dessa filha que Deus me deu a graça de ter E que você tem essa missão De cuidar dela para mim E eu tenho a certeza que essa missão você vai cumprir direitinho Que Deus continue abençoando vocês Amo vocês E se você também quiser que o seu evento apareça aqui No Visual na TV Entre em contato conosco Será um prazer Cobrir o seu casamento Sua festa de 15 anos Até a próxima Quero agradecer a Maria Cristina Pelo casamento As imagens A gente acompanhou um pouquinho mais Ana, você casou na igreja? Não, ainda não casei na igreja Também não, Ana, sem vontade? Eu acho que passou Já passou? Passou Eu prefiro uma bela viagem Eu troco Eu acho que eu também troco Mas que dá uma saudadezinha Quando a gente vê essas imagens de casamento Dá, né? Engraçado que quando Contadezinha, na verdade Quando eu era criança A minha tia sempre brinca Ela relembra Que eu sempre dizia Eu quero ver a noiva Eu quero ver a noiva Então, provavelmente Eu tive muita vontade de casar na igreja Mas o Marcos André me enganou Passou a perna E aí fiquei sem Eu também fui enganada Aí, ó O meu marido me enganou Fiquei sem casar Fazer o que? Agora a gente viaja, né, Ana? Agora a gente viaja Vamos curtir A lua de mel A lua de mel Pronto Sempre 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 Bom, gente Esse foi o programa de hoje Curtiu a feijoada, Ana? Muito, muito Foi tudo muito legal Pessoa gente animada, né? Pessoas animadas Sol veio a raiar E a feijoada deliciosa Muito boa a feijoada Tudo muito bom Parabéns pro Ivan Parabéns pro Beto E as camisetas customizadas Lindas, né, Ana? Olha, a mulherada caprichou E os homens também Vale lembrar que os homens também deram Fizeram aí alguma coisa interessante na sua camisa E temos aqui a Dona Miriam, né? Nas nossas Vamos agradecer a Premier, né? A Premier também que entrou com essa parceria Que arrumou a Dona Miriam pra todo mundo Agradecendo e mandando um beijo especial pra Dona Miriam Que customizou Acho que a grande maioria das camisetas por aqui Pelo que eu ouvi falar A Dona Miriam passou por aqui Arrasando Passou por aqui Teve um dedinho da Dona Miriam aqui nessa feijoada Gente, ela borda Ela corta Ela é muito caprichosa Porque se você visse a camiseta antes, né? Era uma camiseta grande, né? G e GG Foi o que caiu na nossa mão Mas aí não dava, né? Não tem como A gente tinha que deixar bonitinha, né? Isso, ela caprichou Caprichou mesmo Quem cuidou do teu visual hoje, Ana? Então, Maurício Bela Forma Cleusa fez a maquiagem E as unhas A Marisa Quero agradecer também A Cilei Beleza e Bem-Estar Que cuidou do meu cabelo A Catiel Caniel Que fez a minha maquiagem Também hoje Especialmente Pro visual na TV Diferente Aí se acompanhou um pouquinho A gente saindo da rotina Aproveitando esse lindo O sol, né? Curtindo Aí pra você já é noite Infelizmente Se você não veio Perdeu essa deliciosa feijoada Aí do Ivan Mas fica aí o convite Pro próximo ano, né Ana? Próximo ano, né? Com certeza vai ter E a gente vai estar aqui de novo Com certeza Obrigada pela sua participação Especial Hoje conosco, né? Hoje O Movimentos foi diferente, né? O Movimentos foi para comer Eu me movimentei bastante Durante a semana Justamente pra hoje O sábado Comer um pouquinho Extrapolar um pouquinho Você tá caprichando No movimento O pessoal tem visto Muita coisa legal Muitos esportes diferentes, né Ana? E se movimentar E vai ter muito mais Aguardem Bom, nosso programa Fica por aqui Se você perdeu alguma coisa Acessa o nosso site Ativisualnatv.com.br Até semana que vem Tchau, Ana Tchau e até semana que vem Tem um gingão também no pé Então mostra pra gente Não, é isso aí? Só isso? Volta Você não vai me sacanhar Com a edição depois, né? Gente, eu tô ficando nervosa De tanto repetir Tchau, Ana Tchau, Ana Tchau, Ana Tchau, Ana Tchau, tchau